Connosco temos João Botas, empresário. Obrigada, João, por ter aceito o nosso convite. Começo por lhe perguntar qual é o balanço que faz da liderança do Presidente Pedro Moraes Soares nestes últimos anos. Bem, eu acho que temos de ter e agradecer por morarmos nesta freguesia. É uma freguesia complicada, uma freguesia grande, em que principalmente nesta pandemia tivemos um apoio extraordinário não só à terceira idade como a todos aqueles que precisavam a nível de voluntariado. E acho que Pedro Moraes Soares e a sua equipa, com todos os voluntários aqui da zona de Cascais e de Estoril, foi incrível. Foi incrível estar e poder também participar em algumas ações de apoio àqueles que mais precisavam e tivemos a sorte de podermos estar a ser presididos por Pedro Moraes Soares porque é um homem que se preocupa com estas causas, é um homem que mete as mãos, não fica à espera só de que os outros vão, ele vai e nós vamos atrás e é isso que me leva a querer e a pedir que votem em Pedro Moraes Soares porque é de continuar este trabalho porque queremos que o trabalho evolua. Também vamos colher alguns dos frutos que semeámos durante esta pandemia, que é esta tranquilidade quando regressarmos ou quando as coisas estiverem mais normais, digamos assim. E o posicionamento de Cascais neste ano de pandemia, como é que o avalia? É bom viver nesta zona por todas as razões e mais algumas, até as climatéricas, mas também porque houve uma preocupação muito grande e esta é uma avaliação que todos nós devemos fazer em relação à pandemia, em que tivemos de nos fechar em casa e em que muitas das vezes foi necessário comprar alguns tipos de equipamentos de proteção individual e que em Cascais a maior parte deles houve muito acessíveis numa primeira fase e depois gratuitas. Isso não aconteceu em todo o país, portanto também temos de agradecer este investimento por parte da Câmara Municipal de Cascais, da Junta de Freguesia Cascais e Estoril, porque tivemos essa sorte, mas essa sorte deve-se a muito trabalho tanto do Presidente Carlos Carreiros como de Pedro Moraes Soares. Portanto não é só sorte porque é sorte, é sorte devido ao trabalho de todos, do empenho de todos e também muito daqueles que se disponibilizaram gratuitamente para o Bono poder ajudar a quem mais precisava, servindo refeições, tendo a proximidade com os mais velhos, não deixando isolarem-se socialmente e mantendo apenas uma distância física, que era aquilo que se pretendia, uma distância física, mas não uma distância social. E acho que Cascais se posicionou muitíssimo bem, digamos que no pelotão, assim sendo apoiando e estando na primeira linha de quase todos os concelhos, sempre foi falado em todo lado. Cascais era sempre, a primazia era sempre aquele que dava o exemplo para muitos concelhos seguirem. Muito obrigada, João.